Vamos lá para aquele descansador. Onde está tudo a dormir ou já? A greve, olha. Está tudo de fim de semana. Estão a descansar. Olha aqui, olha aqui, tantos. Peça dourada. Aquilo era uma dourada. Grandes. Olha lá, tão grandes. Olha este. Vai fugir? Vai descansadinho da vida. Olha este. Vai descansadinho da vida. Está numa boa.